Ô moçada, você está bom? Gente, hoje nós vamos fazer mais um doce aqui no nosso canal. Já tinha um tempinho que a gente não trazia nenhum doce para vocês aqui e hoje nós vamos fazer um doce de abóbora de corte. A gente vai fazer esse doce de abóbora que é bem simples e fácil e que fica muito saboroso. Para fazer o nosso doce de abóbora, a gente vai utilizar aqui qualquer abóbora madura. Eu vou estar utilizando aqui a abóbora muranga, mas pode ser aquela abóbora pescoço, pode ser a abóbora mugango, pode ser qualquer uma desde que madura. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou descascar essa abóbora, tirar as sementes e cortar ela aqui bem picadinha para a gente estar cozinhando ela. Aqui quando a gente for descascar a abóbora, a gente tem que tomar bastante cuidado. Se o pessoal quiser descascar apoiado numa tábua, pode, porque a abóbora madura é difícil de descascar. A casca dela aqui é bem dura, então dá um pouquinho de trabalho para a gente descascar e a gente tem que ficar muito esperto aqui com o trabalho da faca, né? Para não ocorrer nenhum acidente. Então terminei de descascar e tirar as sementes da nossa abóbora aqui e agora a gente vai cortar ela para a gente cozinhar. A gente vai cortar ela em pedaços menores para ficar mais fácil da gente cozinhar, né? Para ela cozinhar mais rápido. Pessoal, então terminei de picar a nossa abóbora aqui em pedaços pequenos e eu pesei essa abóbora aqui já. Deu 1,7 kg. E aqui eu já separei o nosso açúcar. A gente vai utilizar o açúcar com base no peso da abóbora. Como a minha abóbora aqui deu 1,7 kg, eu separei aqui 1,7 kg de açúcar. É muito açúcar que gasta para esse doce. Mas para ele dar o ponto de corte, a gente tem que arrumar a mesma quantidade de açúcar em relação ao peso da abóbora. Então, resumindo aqui, vocês podem fazer qualquer quantidade que vocês desejem. Por exemplo, se deu 1 kg de abóbora descascada, vocês coloquem 1 kg de açúcar. Se deu 2 kg de abóbora descascada, vocês coloquem 2 kg de açúcar. E agora a gente vai passar para o fogão para a gente cozinhar a nossa abóbora. Então, a gente vai passar aqui para o nosso fogãozinho antigo. Eu gosto de filmar ele aqui de vez em quando porque muitas pessoas relatam aí nos comentários que o fogão aqui faz lembrar a infância porque era um fogão muito comum antigamente. Como eu já disse para vocês aqui em outros vídeos, esse fogão aqui deve ter por volta de 35 a 40 anos. Moçada, então está aqui a panela que a gente vai fazer o nosso doce. Se o pessoal quiser fazer em tacho aí, pode também. Lembrando que quanto mais grossa a espessura da panela, melhor para a gente fazer o doce. Geralmente doce é melhor a gente fazer em um tacho ou em uma panela mais grossa. Então aqui vou colocar a nossa abóbora na panela e a gente vai colocar aqui um pouquinho de água para ela cozinhar. Aqui eu vou colocar então um copo americano de água cheio até na boca. E a gente vai monitorando isso aqui. Se a gente vê que a água está secando e que a abóbora não cozinhou por completo, a gente vem e adiciona mais um pouquinho de água. E agora aqui a gente vai colocar também uns temperinhos para dar sabor aqui para o nosso doce de abóbora. Eu vou estar utilizando aqui dois palos de canela e vou utilizar também dez cravos da Índia. Lembrando que isso aqui é opcional. Dá um sabor muito interessante no nosso doce, mas se o pessoal não gostar, não precisa de colocar. E agora eu vou ligar o nosso fogo aqui no fogo médio para a gente cozinhar essa abóbora. Lembrando que a gente tem que ficar monitorando aqui para ver se vai precisar acrescentar mais água ou não. E a gente também vai tampar a panela para ajudar nesse processo do cozimento. A gente tampando a panela vai reter mais vapor e vai cozinhar mais rápido a abóbora também. Moçada, reparem aqui que a minha água já secou e a minha abóbora já está quase no ponto, mas ainda falta um pouquinho para ela ficar bem macia. A gente pode deixar aqui até quase desmanchar a abóbora. Então eu vou colocar aqui mais meio copo americano de água para ela terminar de cozinhar. Moçada, então aqui a água já secou bastante e ela está no ponto aqui já para a gente amassar. Então aqui agora eu vou desligar o fogo. Vou tentar retirar aqui os cravos da índia e os pauzinhos de canela. Se o pessoal não conseguir retirar todos os cravos da índia, não tem problema. Então retirei os dois paus de canela que a gente tinha colocado aqui para cozinhar junto com a nossa abóbora e a maioria dos cravos. Se tiver sobrado algum cravo, não tem problema. E agora a gente vai amassar a nossa abóbora. Para amassá-la aqui eu vou estar utilizando uma colher de metal que eu acho que facilita mais. Se o pessoal quiser tirar a abóbora, colocar no tabuleiro e amassar com um garfo, também não tem problema. A gente vê aqui que a abóbora ficou bem macia. Então está bem fácil da gente amassar. Então terminei de amassar a nossa abóbora aqui e agora a gente vai colocar o açúcar. Lembrando aqui para vocês, como a gente já tinha dito anteriormente, a gente vai colocar uma medida de um para um. Ou seja, a mesma quantidade de abóbora e a mesma quantidade de açúcar. Como a minha abóbora aqui pesou um quilo e setecentos, eu vou estar colocando aqui um quilo e setecentos de açúcar. Lembrando aqui que o nosso fogo está desligado e agora a gente vai mexer aqui para dar uma incorporada nesse açúcar aqui na nossa abóbora amassada. misturei aqui. Agora eu vou ligar o nosso fogo aqui no fogo médio e a gente vai mexer até o nosso doce dar o ponto. Fogo ligado. Nesse primeiro momento aqui a gente não precisa mexer constantemente. A gente pode esperar esse doce dar uma apurada porque por enquanto como ele ainda está bastante líquido ele não vai grudar no fundo da panela. A partir do momento que ele der uma apurada e que ele já estiver bem mais grosso e reduzir bastante volume aqui a gente vai ter que mexer direto. mas quando chegar nesse ponto eu volto para mostrar para vocês. Então o nosso doce já começou a ferver aqui e a partir desse momento é a gente mexendo de vez em quando até ele reduzir volume e até ele dar uma apurada. Nesse ponto aqui como ele ainda tem muita umidade como ele ainda vai apurar bastante a gente pode tampar ele aqui para evitar que fique espirrando no fogão e que suje todo o nosso fogão. Moçada, então esse ponto aqui é o ponto que o doce mais espirra tanto é que eu peguei uma colher de pau maior aqui a gente vê que ele ainda está com uma boa quantidade de água mas que ele já começou a reduzir o volume aqui. A gente pode mexer de vez em quando ainda não precisa mexer constantemente e é bom a gente utilizar uma colher de pau maior aqui para não ter perigo de espirrar muito e a gente sofrer alguma queimadura. Vou tampar ele aqui novamente para evitar que ele suje muito aqui o meu fogão. Moçada, então reparem aqui como o nosso doce já deu uma secada e reduziu o volume. Daqui para frente a gente já vai mexer direto para não ter o perigo dele agarrar no fundo da nossa panela. se vocês acharem aí que ele ainda está espirrando bastante vocês abaixem o fogo que fica mais fácil da gente mexer e ele não espirra tanto. Moçada, então o nosso doce aqui ele chegou no ponto. Olha para vocês verem aqui quando a gente puxa ele já está começando aqui a desgrudar do fundo da panela. então esse aqui é o ponto para a gente retirar o nosso doce. Não é bom deixar muito tempo a mais no fogo do que isso aqui porque senão ele pode ficar duro demais. Desliguei o fogo eu vou mexer aqui ainda por uns 2 minutos para ele dar uma pequena esfriada para a gente colocar ele na forma. Vou colocar o nosso doce nesse tabuleiro aqui pessoal vou untar ele aqui com um pouquinho de óleo para facilitar depois na hora da gente tirar os pedaços pessoal não precisa preocupar que o doce não vai ficar com gosto de óleo então vamos colocar o doce aqui no nosso tabuleiro olha para o pessoal ver aqui a cor bonita que ele ficou aqui agora eu vou dar um espalhado aqui com a colher aqui para distribuir uniformemente aqui no nosso tabuleiro e agora aqui nós vamos deixar o nosso doce esfriar quando ele começar a endurecer a gente vai vir vai partir a gente não pode deixar ele esfriar totalmente para depois a gente partir porque senão vai ficar bem mais difícil moçada então meu doce aqui já deu uma esfriada e ele já está ficando aqui bem firme então eu já vou cortar ele aqui como eu disse para vocês a gente não pode esperar ele esfriar por completo para a gente cortar aqui a gente pode cortar do tamanho que vocês preferirem e aqui agora a gente vai tirar os nossos pedaços de doce esse primeiro pedaço é sempre mais complicado de sair mas depois que sair o primeiro fica fácil da gente retirar os demais olha aqui para o pessoal ver que beleza aqui ficou o nosso doce moçada então terminei de tirar aqui os nossos pedaços de doce olha para vocês verem aqui como ele fica bonito e agora eu vou deixar terminar de esfriar aqui para a gente terminar o nosso vídeo moçada então o nosso doce aqui já esfriou reparem aqui para vocês verem como ele ficou bonito deixa eu partir um aqui para vocês verem olha aqui que beleza ficou o nosso doce por dentro e esse doce pessoal tem um sabor muito agradável demora um pouquinho para ficar pronta a gente demorou desde quando a gente começou até o momento que a gente tirou o erro do fogo aproximadamente duas horas mas vale muito a pena fazer esse doce moçada então por hoje é isso espero que vocês tenham gostado aqui da nossa receita de doce de abóbora de corte grande abraço e até a próxima